E aí Fala aí galera Hi, acho que isso é pra vocês Mais um vídeo de gameplay comentado E hoje sim é vídeo da DLC Nemesis, exatamente a quarta E última DLC do Call of Duty Ghosts Sim, como vocês devem ter visto no vídeo de ontem Ontem eu não pude trazer a DLC Vídeo da DLC, né, porque eu ainda não tinha Tido acesso ao download, né Meu jogo não estava comigo, estava com o meu primo Então eu ainda estava baixando, não ia dar tempo de postar ontem Mas hoje sim, hoje a gente vai ter dois vídeos Inclusive, esse está saindo agora a uma da tarde Mais ou menos, e o outro vai sair lá pra sete Da noite, seis e meia da tarde, ok São os horários que eu geralmente posto vídeo aqui no canal E essa primeira gameplay que vocês estão conferindo É no mapa Showtime Que é justamente a remasterização do mapa Shipment, era o mapa do qual eu estava mais Ansioso pra jogar dessa DLC E eu, incrivelmente, consegui pegar uma Gameplay boa, cara, consegui jogar bem Nesse mapa, umas partidas Nessas partidas vocês estão vendo que eu estou jogando com a Vector Eu estou de Support Strike Package Eu coloquei o Support sem querer Infelizmente, porque se eu tivesse jogado de Assault Eu teria feito um placar muito melhor, provavelmente Vocês vão ver que eu vou abrir 10 barra 0 aí E geralmente no Assault eu uso um Jugger Maníaco Então eu teria pego o Maníaco E o Maníaco nesse mapa ia fazer muita kill Ainda mais com o Dog, né O Cachorro, que também eu rodo No meu Kill Stick de Assault Então, eu provavelmente teria feito um score melhor Mas, enfim, joguei bem essa partida E vocês estão vendo já por essa parte Que o mapa não é completamente igual ao do COD 4 Se você jogou esse mapa no COD 4 Shipment, você sabe que essa área, por exemplo, não existia Eles criaram áreas novas Essa área ao redor do mapa aí todo Ela não existia Então, ó, eu passei da porta Essa parte aí, além da porta Onde eu estava, elas não existiam Essa parte antes da porta Que é onde eu estou agora, por exemplo Era basicamente onde era o mapa Era um quadradão, né Isso pra quem nunca jogou e não entende, né Então, essas partes extras Atrás da porta Foram criadas justamente Pro mapa ficar mais jogável Você vai perceber que o mapa É completamente minúsculo E completamente caótico, né Então, ele não funcionaria bem com o Ghost Não só porque o respawn do Ghost É muito ruim, né Digamos assim A Infinite Ward sabe disso Como também porque no Ghost A vida dos players é baixa Na verdade, não é a vida que é baixa É o dano das armas que é muito alto Então, os players morrem muito rápido E também, claro Tem toda a questão dos killstreaks rodando, né No COD 4 só existia O EV Airstrike E helicóptero Então, era muito mais simples Você escapar de killstreaks E tudo mais Enfim É um fator enorme de coisas Que faria com que o jogo Ficasse completamente injogável Nesse mapa, né E mesmo com essas comportas Com essas coisas todas aí Extras O mapa, ainda assim É muito caótico Ele é um mapa divertido Tá Você vai se estressar com ele Às vezes sim Porque o respawn é maluco É gol Se você morre rápido Vai ter partidas que você só vai morrer Principalmente se você jogar contra Nego que joga bem Tá organizado em party Mas o mapa é divertido E tem toda a questão Dos killstreaks, né Desse mapa Killstreaks não, né As recompensas de field orders Que vem no formatinho ali De killstreak Como é sempre As recompensas especiais De todos os mapas Nesse mapa em específico A gente tem três Field orders especiais Diferentes, né Como vocês devem ter visto Pelo trailer A gente pode pegar uma Sentry Gun E aí abrem várias comportas no mapa Acho que são umas seis Onde saem várias Sentry Guns Que ficam atirando E matando os players Não dura muito Dura uma questão de 15 Ou 10 segundos Ele não é muito Mas como esse mapa é minúsculo Pega muita kill A outra possibilidade É essa aí Que vocês estão vendo agora mesmo Que eu morri pra ela Que é do Nova Guys O Nova Guys é espalhado Por algumas áreas do mapa Fazendo com que você morra Não instantaneamente Mas morra muito rápido Se você estiver naquela área E o outro É de Care Package Vocês podem ver que também Foi ativado nesse momento Tem vários Care Packages Espalhados pelo mapa Passam uns jatos E eles soltam esses Care Packages E eles podem dar qualquer Kill Streak Inclusive repetir o Kill Streak De Field Order no caso Podendo dar pra você Sentry Gun O Care Package novamente Ou o Nova Guys Nesse momento Na verdade Quando o cara ativou ali O Nova Guys Que vocês viram morrendo Ele pegou na verdade A quarta possibilidade De recompensa de Kill Streak Que é mais rara ainda Que é ativar todos os três juntos Então Ele consegue ativar Ele ativa Sentry Gun Nova Guys E os Care Packages Todos ao mesmo tempo Então fica frenético Tudo isso você pega Através dos Field Orders Tem uma parada também De Box Kills Que vocês vão ver Que tem alguns containers Que tem uma espécie de interrogações E eu não tenho certeza Mas me parece que Se você ficar matando Dentro deles Você também pode Liberar Os Kill Streaks Isso eu não tenho certeza Eu não testei Mas me deu essa impressão Não posso confirmar Para vocês ainda Mas de uma forma geral O mapa está bastante divertido Está muito frenético Eu gostei de jogar Eu era muito fã Do mapa shipment Eu gostava bastante De jogar ele no Code 4 Então Foi bacana Eu estava bastante ansioso Para jogar E de início Eu achei que essas áreas extras Estragariam um pouco Esse clima de remasterização E tal Mas depois eu vi Que é completamente necessário E o mapa funciona muito melhor Tendo essas áreas extras Essas áreas atrás Dessas comportas Um detalhe importante É que essas comportas Estão fechadas Quando o mapa começa Quando o mapa começa Ele é só aquela parte clássica mesmo Igual era no Code 4 E aí depois de um minuto Mais ou menos Que elas abrem E elas ficam abertas O tempo todo Mas antes disso O mapa é completamente caótico Quando você dá respawn Já se prepara Para matar os caras Já se prepara Para começar Meter bala Ou para receber bala Porque o mapa é frenético É muito pequeno De respawn do Ghost Como vocês sabem Não é lá grandes coisas Mas o mapa está divertido sim Eu gostei E essas recompensas de Field Order Até combinam Combinam na verdade Bastante Com essa temática Que o mapa pegou De ser uma arena Uma arena de deathmatch Ali mesmo Vocês podem ver Que está o simbolo Do Ken Strike O cara pegou Mais uma vez Através do Field Order Eu acho que o Field Order Desse mapa Toda vez ativa Uma dessas recompensas Não vem um outro Que o Street Qualquer Como um AV Um Predator Missile E coisas do tipo Enfim É basicamente isso aí Esse foi meu primeiro vídeo Sobre a DLC Nemesis Hoje ainda mais tarde Sai mais um vídeo Mostrando mais um dos mapas Para vocês E amanhã deve sair mais dois Mostrando os outros dois mapas Fica ligado no canal aí Para não perder nada Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se possível O seu favorito E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais